Oi! Que coisa! Que coisa! Então, o vídeo de hoje é sobre o quê? Coco! Coco o quê? Leite de coco, coco ralado, quebra de coco, desquebra de coco, Gonzalo de coco! Água de coco! Água de coco! Tudo de coco! Tudo! E o que é o principal aqui? Coco! É isso aí, o coco! Você ia falar leite de coco? Leite de coco! Então, meninos, você quer ver como foi essa receitinha aí? Olha aí, então! Como abrir o coco e leite de coco? É! Basicamente! Vai! Vai aí! Então, para começar, a gente tem que deixar o coco congelando pelo menos por umas 3 horas e depois a gente tira para... Isso aqui é para congelar a água ali, tá bom? Agora, a gente passando essas 3 horas, pelo menos, a gente tira o coco e vai fazer 3 furinhos aqui, eu vou mostrar agora. Então, a gente vai fazer 3 furinhos, um em cada buraquinho desses aqui que vocês estão vendo, né? Uhum! Para a água poder sair quando a gente esquentar. Então, vamos lá! A gente pega um prego e dá umas marteladas aqui. E aí, feitos os furos, a gente vai ter que esquentar isso aqui no fogão e para isso, a gente vai tem que usar algumas coisas assim ó, para mexer no coco enquanto a gente está esquentando. Então vamos lá, apagou isso casado, tem que deixar ele bem pretinho mesmo, aí a gente vai virando e aí, o que vai acontecendo aqui, a água que está lá dentro vai ficando líquida de novo né, e ela vai saindo por aqui, aí quando a gente vê que a água está escorrendo já a gente vai poder tirar, mas ele tem que ficar bem pretinho mesmo, por inteiro, então. Eu vou passar para o fogo menor lá de trás, acho que vai ser melhor, como colocar o fogo na casa em cinco passos. Estou sujando todo o fogo que o amor limpou. Acabei de limpar, amor, você vai limpar depois, está ouvindo né? Amor, não estou brincando, amor, não estou brincando, tá bom amor, olha lá, quase caiu. Olha lá, está vendo, só falar que você vai ter que limpar o fogão, já entra em pânico. Então vamos lá, agora é só molhar para a gente não se queimar, deixa sair toda a água dele, e dá umas batidinhas, vamos ver se vai dar certo. Estou desconfiando, hein? Olha, aqui ficou bom, aqui é? Olha, é uma batidinha que vai dar gosto. Acho que aqui vai sair. Acho. Quase botei fogo na casa para tirar o coco dentro do coco. Nossa, os vizinhos vão achar que a gente está fazendo uma macumba. Pelo cheiro, macumba de coco. Vai menino, pelo amor de Deus. Está parecendo um carvão. Parecido o que? Um carvão. Olha que massa. Agora estou ouvindo o barulho. Está soltando? Vai. Está sentindo? Está sentindo. Aqui, olha. Tem o seu sentido? Seu sentido aqui, olha. Que sentido? Dá um foco aqui, olha. Ah, achei. Achou, né? Achei. É aqui mesmo. É aqui mesmo o quê? Que nós vamos começar a tirar, quer ver? Olha. Olha, está vendo que está uma abertura aqui? Espera aí, espera aí. Está escuro. Aí. Olha. Está começando a abrir, está vendo? Aham. A gente pega essa mesma chave aqui, olha. E vai descascando agora aqui, entendeu? Descasque aí, então. Vamos lá. Então vamos ver se aqui... Faz uns amados. Pois é, estou super feliz. Super animada. Sim. Pô, agora a gente está firmeza no... No break night. Claro. Aí o que a gente faz? Pode ir? Pode. E começa a tirar a casca do coco. É nessa parte que o coco está bem chamuscado, bem pretinho. É a parte que sai mais da escola mais fácil da parte de dentro do coco. Que é... É o que essa parte aí? É o coco. É. Olha. Olha a leve sujeirinha. Que lindo. Meu amor. É. 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 A casca... É descascar, não é verdade? Então, ele tirou a casca. Só que... Vocês devem ter visto isso aí no vídeo? Que em volta ele ainda ficou todo marronzinho, né amor? Sim. Ele fica com aquela casca meio que interna. É. Aquela película, não sei. Aquela coisa meio peluda. E daí ele raspou tudo, ó. Tá vendo? Vai pra ver que tem uns resquícios. Mas raspou e agora ficou branquinho. Então, a receita é um coco pra 750. Isso. 750 de água. Não precisa ser água fervente, né amor? Não. É só água quente. Não precisa esperar borbulhar. Então, mas assim, se faltar, se você achar que ficou muito grosso o leite de coco, aí você pode colocar mais água. Porque também depende do tamanho do coco. Esse é... Menina, eu achei que é bastante, entendeu? Acho que eu vou comer um pouquinho. Cadê? Diminui. Né? Tá certo. Tá certo. Então, eu vou colocar aqui. Pode pôr tudo? Pode. Então, vamos lá. Oh dear God. Ó, então, batemos no mixer, deu certo, tá? E ó só como é que ele fica. Ficou bem espumoso, bem cremoso e com os pedaços do coco todo pra cima, tá vendo? Ó, eu pego aqui em cima os pedaços de coco. Bom, então, o próximo passo é coar esse coco que a gente bateu. E pra isso eu vou pegar um paninho, tá? Se vocês tiverem aquele um pouquinho mais aberto, pode ser também. E aí a gente joga aqui dentro com muito cuidado. E aí, o que a gente faz? Sobe esse pano. Vai espremendo com cuidado. A gente tá bom, né? Parece que tá bom. E olha aqui nossa agulha... Lentinho de coco. Daora. Esse aqui, pelo amor de Deus, não joga fora. Olha. Nossa, ficou demais. Eu vou pôr num pote é agora. Nossa, que delícia. Pera. Pera, pera. Nossa, isso aqui... Um beijinho não presta. Legal que a receita era desse cara aqui, ó. E o protagonista foi esse aqui. E olha aí, menino. O resultado foi esse aqui. Olha, mas coisa boa. Esse aí e esse aqui. Esse aqui foi o caldinho, né? Que sobrou. Que é o leite de coco. Você vira aí o leite de coco. E esse aqui, o coco e o ralado. Hum, ótimo. Muito bom. Deliciou. Tá, amor. Não ponha nó. Que... Hum... 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 Muito bom. Menino, pensa só que num beijinho. Hum... Eu tô aqui. Tô aqui, menino. Já tá imaginando no doce, hein? Nossa, eu tô pensando já. Eu tô pensando... Massa pioca. Nossa. Ai, senhora. O leite começado. Meu coração. Maravilhoso, gente. É isso aí. Como vocês viram. Uhum. Não é tudo a muito fácil nessa vida, não é verdade? Nossa, pois é. Né? Uhum. Vocês viram que a gente sofreu um pouco aí pra abrir o coco. Não saiu aquela belezura toda. Mas... Tostou o coco. Pegou fogo na casa inteira. Vé, foi ótimo. Sujou imundice total. É, que absurdo. Nossa, foi muita sujeira. Amor, foi sim. Foi sim. Ainda bem que eu vou ser limpa depois. Pois é, tá vendo? Mas foi isso, então. E esse leite aqui dá pra você fazer vitamina. Tudo. É o leite, né? Mas menino, imagina a gente fazendo geladinho com esse aqui. Chup-chup. Nossa, muito bom. Muito bom. Chup-chup de coco, gente. Nossa. Importante falar que depois que ele esfria, ele começa a separar a parte meio gordurosa da parte mais líquida do coco, né? Mas aí quando você for fazer, você dá uma esquentadinha assim que ele já fica tudo homogêneo. É sério, não. Deu trabalho pra quebrar o coco e tal, mas achei que depois, menino, valeu muito a pena. Valeu a pena. Se você tiver um liquidificador, você pode fazer com um liquidificador. Se você tiver um mixer, faz com um mixer. Menina, dá um jeito aí, se vira, que a gente se virou aqui. E deu certo. E deu muito certo. Beleza. Então foi isso. Foi facinho, vai. Se a gente soubesse como é que descascava o coco direitinho, assim, com mais prática dá pra fazer direitinho. Precisamos dizer uma coisa. Não testamos antes, a gente foi a primeira vez que a gente fez, então. A gente já foi, viu, e foi fazer. Então dá certo. Dá, dá, dá. Só você queimar bem o coco, dá um trabalhinho, a água começa a sair, começa a pingar no fogão, começa a explodir tudo, pega fogo, mas dá certo. Mas dá, dá certo. Vale a pena. Então tá bom. Foi isso então. Se vocês gostaram, deixa o like, hein. Compartilha. Com os seus best friends. Amor, você é meu best friend. Você quer um vídeo de coco? Quer ver um vídeo de coco? Eu quero. Eu vou te mostrar. Me mostra. Tá bom. É isso aí que você tem que fazer. Tá vendo? Que legal. É. E não deixa de se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. Sim, clica aí na nossa face. Beleza. E assiste nossos vídeos aí que estão passando a longa tela aqui. E... E é isso aí. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.